Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Hoje vou fazer com vocês mais uma receitinha super fácil aqui para o canal, deliciosa, que vale a pena você fazer, que vai agradar a todos aí na sua casa. Fica até o finalzinho do vídeo. Se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa aquele joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais uma delícia? Então aqui no liquidificador vamos começar colocando uma caixinha de leite condensado, vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite, cinco colheres de sopa de achocolatado e por último eu já peguei aqui um pacotinho de 12 gramas de gelatina em color sem sabor, eu já dissolvi conforme as instruções que vem na embalagem. Então tá aqui ó, vamos despejar aqui a gelatina dissolvida e vamos bater tudo de dois a três minutinhos até ficar totalmente homogêneo. Prontinho. Então vamos transferir aqui para uma travessa, vamos levar essa travessa para a geladeira e deixar lá até que adquirir a consistência. Aproximadamente duas horas, tá? Então daqui a pouquinho eu volto. Então agora pessoal, aquela primeira parte já adquiriu consistência, vamos para a segunda etapa. Vamos colocar aqui no liquidificador uma caixinha de leite condensado, vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite, 5 colheres de sopa de leite em pó e um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor em color, já dissolvida conforme as instruções da embalagem. Vamos bater tudo de dois a três minutinhos até ficar totalmente homogêneo. Prontinho. Agora vamos transferir aqui para a forma, por cima daquela primeira mousse que preparamos de chocolate. Vamos levar essa travessa de volta para a geladeira e vamos deixá-la na geladeira até que essa segunda parte também adquira consistência, aproximadamente umas duas horas. Agora pessoal, aqui em uma panela eu já coloquei uma xícara de açúcar e aqui eu tenho meia xícara de água, minha xícara de 200 ml. Então eu vou acrescentar aqui nessa meia xícara de água uma colher de sopa de amido de milho. Vamos misturar bem até dissolver totalmente o amido e vamos deixar reservada essa água com o amido dissolvido e o açúcar vamos levar ao fogo para derreter. Então vou levar esse açúcar aqui ao fogo baixo e esperar até que ele esteja totalmente derretido. Então aqui já está praticamente dissolvido o açúcar, só mais um só um carocinho aqui. Agora nós vamos despejar aquela água com o amido de milho que dissolvemos no início. Então vamos lá, vou desligar o fogo e vamos despejar aqui a água com o amido. Aí agora eu ligo o fogo novamente, fogo baixo e vamos esperar que dissolva totalmente esse açúcar que cristalizou. ó, é coisa rápida, viu pessoal? Depois que você coloca a água, espera questão de dois minutinhos só e já pode desligar o fogo. Já dissolveu totalmente, olha só. Já vamos desligar o fogo. Agora aqui você fica mexendo até ele dar uma esfriadinha, tá? Mas fica mexendo para não endurecer. A hora que estiver morninho já pode despejar em cima da sobremesa. Agora aqui, essa segunda parte que preparamos da mousse de leite ninho já tá bem consistente, tá? Ó, tá bem firme. E o caramelo já está morninho. Eu vou espalhar esse caramelo aqui por cima da travessa. Agora vamos levar essa travessa de volta para a geladeira, não é congelador, tá? A geladeira, aproximadamente uns 30 minutinhos antes de servir. Daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado para vocês. Bom, aqui tá prontinho, pessoal. Eu vou cortar um pedaço, vou ficar aqui degustando essa delícia e vou deixar vocês vendo aí o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Se gostou, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!